Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje aí uma série nova aí, duplas na ranked aí, e eu pretendo trazer aí com youtubers, tá na janela. E hoje eu tô trazendo aí primeiramente com o Yuri aí, que é do clã, o líder do clã, manda um salve aí, Yuri. Salve. Desceu da janela. Mas os próximos serão com youtubers, beleza? Então já deixa aí nos comentários aí quem que vocês querem ver aí e tal. Ai caramba, o cara foi atrás de kill, cara. Boa. A bomba se encontra na área, B. Síndrome de Down tá marcando o que aí, mano? Tá olhando pra tudo, tem o funk. Pois é, o cara vai me acertar ali e ele não mata o cara. Sei não, viu, macho. Tem um costal, é ele. Só tem um, né? E eu disse, ele disse que eu vou atrás do kill, cara. Peguei. Bora. Tu vai de barret, não? Vou. Eu vou de... Não, eu vou de... Granada de fumaça. De rifle pra marcar. Granada de fumaça. Boa. Ninguém aqui. Pelo menos de cara ninguém. Granada de fumaça. Eu vou rushando, vou rushando. Tem um três caixas. Boa. Varanda. Caralho, 83. Pinei muito, cara. Varanda tem, tá miado. Se tiver granada aí. Janela. Caralho, sabia que ia vir da janela, cara. O cara tá dentro do B, cara. O cara do nosso time. Meu Deus, geral no A. Mara que esse cara é leve aí, ó. Trem. De VIP. Não, tá bom. O ping dele, pô. Ixi, esse cara tá perdido. Vai mandar um salve aí já pro... Mona te amo. Acho que é Mona te amo aí. Pronto, já se tem canal no Yotobas. Fundo, tá fundo. E o pequeno aí, ó. O monte de pequeno. Salve aí pro monte de pequeno aí também. Eu nem vi, cheguei nem a ver. Os caras falam comigo na ranked, cara. E eu, às vezes, concentrado, conversando aqui. Ou então, digitando onde é que morria, onde é que via. Os caras ficam com raiva. Mas é porque, às vezes, não dá pra ver mesmo. Nem via o cara digitando. Ixi, esse cara aí, eu acho que vai perder, viu, Yuri? Isso aí não. Tá estranho. Ó o ping dele tá oscilando direto. Pois é, agora, como liberaram aí essa dupla de ranked aí, muito show. A gente tá jogando pra caramba aí. E eu vou começar a trazer com youtubers aí. Eu queria que vocês deixassem aí nos comentários aí quem vocês querem ver. Que agora muita gente vai querer participar daquela série do X1 lá. Tinha muita gente que não queria participar. Mas essa daqui, eu acho que geral vai participar. E eu espero trazer aí youtubers que ainda não participaram ainda do canal. Beleza? Já deixa no comentário aí quem vocês querem. Esse cara tá olhando o quê, cara? Meu Deus, cara. O cara tá lá agora, na C4. Ah, moleque. 3 barra 0. É. Parece que essa nós vamos ganhar, hein. 2 a 0. O time de lá não tá bom, não. Nada de fumaça. É. Não, sem hack é bom demais, cara. Jogar CF sem hack. Tem, tem. Mas tá pouquinho, pouquinho, pouquinho. Dá pra jogar de boa. Cara, eu tô muito ruim de AK, caralho. Olha, eu pinei tudo no cara. Desci, tô debaixo da varanda. Vai, vai. O cara com a C4 aí. Sei o que ele tá pisando em ovo aí, cara. B. 2 no B, 2 no B. 2 no B. Base deles tem. Eu tô miado. 34, 49. Boa, Yuri. Ixi, saiu de lá. A bomba foi plantada na área A. Missão completa. Blacklist vencer. Boa, moleque. 4 barra 2. Bora bem, geral. Bora bem, geral. Granada de fumaça. Granada de fumaça. Moleque saiu, cara. Sai da rank é de essência, hein. Vê essa bateadinha aí. Ah, subi. Sem saber. Caraca, sobrou nada, viado. Eita, porra. Tá aqui, ó. Tá no bombe, ó. Eu doido papapá, ali o do meio. Nem olhei pro bombe. Vai, vai, vai. 4 barra 0. Vamos roxar tudo agora. Granada de fumaça. Tem um lá no corredor do A. Corredor do A. Varanda. Já vou pegar a janela A. De trás do trem, de trás do trem tem. Varanda, varanda, varanda. Onde? Agora não sei não. A minha aí já. Ai, caramba. 9.3. Caramba, doido pra fechar os 10, né. Vai fechar. Vai ganhar. Nossa, ele não morreu nenhum, mano. Caralho, machucinho. Eu não tô entendendo esse cara aí, não, viado. Ele nem... Sei lá. Todo sem noção e... Tá matando aí. Tranquilo. Não tô entendendo. E eu tirei 68 do... Eu acho que ele vai levar. Eu tirei 25 desse que tá vivo. Galera, se você gostou dessa nova série aí, já deixa o teu like aí. Não esquece de comentar o que é que vocês acharam. E eu acho que a gente vai... Acho que a gente vai perder. Eu acho que a gente vai perder. É isso que venceram. 9.9 doido. 9.9.3, tem que fechar o padrão. Puxar o barretão aqui pra pegar o cara que vai passar correndo. Ah, caramba. Errei, cara. Granada de fumaça. Eu tô indo pelo meio aqui. Ver se aparece alguém aqui no... Na varanda Caralho, pensei que eu tinha caído Vi tu sem falar Aí eu falei, falei Tu não respondeu Aí já tô traumatizado Caralho Ah, caramba O cara tava janela A Janela A, foi pra base Janela A Tirei nada dele Tem um aí, ó Escada Ah, não, é do nosso time Janela, boa Ixi, tá Funduar Só tá um mitão lá, ó Cara, não tem esse cara não, viado E ele já ganhou Porque o cara tá fundado Ele vai ficar do mesmo jeito, ó Vai camperar aí Vai levar o time Vai ganhar 9-4, 9-5 Cara, jogar de dupla é muito bom, cara Quem quer aí dar uma subida no rank aí Quer pegar uma patente aí Eu indico pra caramba O cara fazer isso Jogar de dupla Joga com um amigo aí Que joga legal Que é show Ó, o cara tá no C4 Vai pegar as costas dele aí, ó Deve tá aparecendo a arma dele Ganhou Valeu, hein, Urão Vamos, salve aí Valeu, galera Espero que vocês tenham gostado aí De mais um vídeo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau